Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Confesso que já estava com saudade de retornar a essa localidade. Para quem ainda não conseguiu se identificar na imagem, estamos aqui no bairro da Bela Vista para acompanhar o andamento de um dos maiores empreendimentos em respeito à história, patrimônio histórico da cidade, o mais famoso e completo Cidade Matarazzo. Vamos partir aqui para o vídeo pessoal, então peço para que vocês acompanhem até o final. Vamos ser breve, vamos conferir como é que está o andamento da obra. Para quem ainda não se lembra, aqui funcionava o antigo Hospital Matarazzo. De saudosa memória de muitos paulistanos, é que muitas pessoas aqui da capital nasceram ou tiveram algum parente que nasceu nessa localidade. A maternidade com Dessa Filomena, que fica ali atrás, a gente vai dar um destaque. Então peço para que deixe esse like aí para ajudar o engajamento e impulsionamento do nosso trabalho. E te convido a se inscrever, porque só assim, dessa forma, a plataforma entende e acaba te notificando, assim que postarmos um novo vídeo. E lembrando, deixe as notificações ativadas. Partindo, já demos os recados. Vamos aqui instensionar esse trabalho magnífico que acontece no Cidade Matarazzo, em Recuperação do Patrimônio Histórico. Essa é a maior obra privada que já aconteceu no país, em respeito ao patrimônio histórico. Onde ela reestruturou toda a área que vocês estão vendo de parte do hospital, mantendo a sua característica original. Essa obra a gente vem acompanhando praticamente desde o início. E hoje, pessoal, não vamos falar de aspectos relacionados ao quesito obras. Vamos mesmo só acompanhar, porque, segundo informações dos idealizadores desse projeto, essa obra tem como finalidade ainda ser entregue em 2024, quando esse prazo foi divulgado. Até o momento que eu estou gravando essa atualização, no dia de hoje, não houve nenhuma alteração nesse prazo. Então, por isso, estamos informando. Mas vocês viram aí que a obra está no seu aspecto final. Lembrando como ela é uma obra, os casarões aqui são tombados, eles têm que respeitar todo o projeto idealizado e mantendo as características originais. Vocês estão vendo que a obra é bela. Não só toda a parte de estruturação, de manter o trabalho aqui. Espera aí que eu vou desviar aqui, pessoal. Estamos usando o nosso equipamento novo. É por isso que vocês estão vendo, além das imagens belas, ele nos possibilita nos aproximar muito mais do que o antigo equipamento. Então, voltando aqui o nosso raciocínio, vocês sabem que a parte aqui funciona um dos hotéis mais privilegiados do mundo e mais requisitados. Não é à toa que esse foi o primeiro hotel sul-americano de rede mais luxuosa do mundo a ser implantado no Brasil. O hotel Rosewood São Paulo, que a gente destacou e vai mostrar para vocês onde ele funciona, onde funcionava a antiga maternidade ali, que a gente comentou, a Condessa Filomena. E bem próximo ali, onde a Capela também recebeu toda essa estruturação. Deixe nos comentários o que vocês acharam do projeto. Esse projeto, além ainda de abranger a torre Mata Atlântica, para mim, é uma das torres mais belas hoje do Brasil. Isso com aquele aspecto de estrutura, mantendo os exemplares de Mata Atlântica na sua parede original da torre. Isso é um projeto bacana. Não é à toa que um dos maiores arquitetos do mundo idealizou esse projeto, o Jean Novel, a gente já falou bastante. E olha só, pessoal, aqui é bem do lado da rua Itupéva. Vocês estão vendo a entrada principal, onde a gente vê o movimento de operários nesse sábado. Um dia ensolarado, um dia com clima seco, mas com a temperatura elevada, nesse outono nos proporciona essas belas imagens que vocês estão aí presenciando. Toda a parte agora se concentra na área externa, pelo que a gente vem acompanhando nas imagens. E o que eu achei muito bacana desse projeto, que vocês viram, foi essa clara bola imensa na parte superior. Além do complexo, a cidade de Matarazzo contar com diversas grifes de marcas internacionais, vai ter espaço exclusivamente dedicado à cultura, assim como a Casa Bradesco, da criatividade, um espaço logo à nossa frente. Quer conhecer um pouco mais desse projeto, para que a gente não fique muito ali dentro das mesmas informações? O canal tem uma playlist bem vasta, até onde detalha ponto a ponto de cada espaço dedicado aqui. O projeto Cidade Matarazzo, ele requalifica um dos hospitais mais famosos do Brasil, que tem uma história magnífica dessa família, que veio da Itália e se estabeleceu nesse local, onde parte desse hospital tem bastante memória afetiva nos moradores aqui dessa cidade, requalificando essas áreas, como vocês estão vendo. Um dos hotéis mais luxuosos do mundo funciona, bem ali à frente, onde ficava a antiga maternidade, com dessa filomena, a nossa frontal, e aqui a capelinha, onde passou por toda a reestruturação. Hoje a gente não vai dar tanta ênfase à Torre Mata Atlântica, porque ela é uma edificação que está pronta, como vocês acompanharam. O que eu quero fazer nesse vídeo de hoje é destacar, mostrar como que o trabalho avança e quanto que ele ainda falta para ser finalizado, como vocês estão vendo. O hotel já funciona nessa localidade, e a gente já falou. Ali a parte da Torre Corporativa, onde ela tem cinco ali, se eu não me engano, pavimentos. E aqui, do lado da nossa esquerda, a belíssima Torre Mata Atlântica, como vocês estão vendo aí nas nossas imagens do nosso vídeo de hoje. A gente vê que parte aí da arborização cresceu bastante nesse período. E o que nós vamos fazer agora é dar destaque no trabalho que segue na finalização. Aqui a gente consegue ver de maneira ampla, todo o trabalho que foi executado nesse período. Essa parte aqui da clarabóia, aquela área na parte superior, onde possivelmente vai ter um mirante de deslocamento de pessoas em visitações. Nessa parte superior, onde vocês estão vendo essa cobertura no telhado, recebendo esse guarda-corpo lateral, para que as pessoas possam se deslocar. Mas passando do lado aqui, possivelmente da casa de máquina, vocês vão ver que o trabalho se concentra mais nas áreas externas, como a estruturação de parte de calçadas, janelas, portas, e todo esse trabalho na sua fachada externa. Olha que imagem bacana, pessoal! Vocês viram que no início a gente passou bem rápido aqui, um pouco mais rápido, não tão rápido, mas o que eu estou fazendo agora é mostrando para vocês alguns dos detalhes. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, próximo de encerrar. Espero que vocês tenham gostado. No último vídeo que eu gravar, a gente vai pegar de maneira ampla, mostrar todos os detalhes. Vocês estão vendo o cabo passando aqui. A gente vai fazer um desvio. e falando de uma maneira para encerrar aí todo o procedimento de como que foi a construção do complexo Cidade Matarazzo em uma das regiões mais belas da cidade. E isso trazendo um requinte para essa edificação tão memorável, tão presente na memória do povo paulistano. Deixe um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou, pessoal! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.